Salve nação Xbox, aqui é o Pujol mais uma vez e bem vindo ao Tudo Xbox Notícias Nosso vidinho aí de notícias diária, nem sempre diária porque as vezes não dá né Mas estamos aí firme e forte E já temos aí a notícia que a Microsoft terá a sua E3 no domingo dia 10 de junho Vai ter então duração de 2 horas da Microsoft na E3, beleza? A Entertainment Software Hentboard registrou hoje CanBeast O jogo que chegará em breve, teremos mais notícias sobre este jogo Super Mega Baseball 2 Beta para o Xbox já está liberado à inscrição O link vai estar na descrição do vídeo se você quiser testar o Beta de um jogo de Baseball Então se liga na descrição Dragon Ball Z Fighter Z ou Z Fighter do jeito que você quiser Receberá aí Brog, mais um personagem E está aí o trailer do novo personagem de Dragon Ball O link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo Black Desert receberá um site exclusivo para o Xbox Isso mesmo, para o Xbox no dia 14 de Março Você quer escutar no Deezer aí, ilimitadas músicas? Então tá aí, Made in Nassau Manda esse código aqui que você só digitará Recebe por 90 dias aí o free ilimitado das músicas de Deezer para o seu Xbox Slam Huncher é um jogo de corrida que foi revelado seu primeiro trailer hoje O link desse trailer completo vai estar na descrição do vídeo Sprinter Cell aparece na Amazon Isso mesmo, Tom Cruise Sprinter Cell 2018 Aparece, será registrado como PC Mas também pode chegar aos consoles Quem sabe chegará um jogo novo em 2018 de Sprinter Cell E mais três jogos entram na retrocompatibilidade para o seu Xbox One Um deles é Tom Cruise Ghost Recon Futuros Soldados Depois temos Metal Gear Solid Pierce Walker HD Edition E RX vs Pixel Esses três jogos estão aí disponível agora Para o seu Xbox One através da retrocompatibilidade Parece que ao longo das semanas agora teremos atualização dos avatars Mike, a barra e já outras pessoas já estão usando os novos avatars Então fica ligado aí que em breve os avatars estarão já disponível para os alfas E é isso aí, espero que tenham gostado Se gostou, desce aquele dedão no like Compartilhe o nosso vídeo Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Aqui é o Corujando aqui Forte abraço, tchau, fui! Everybody ask me how I know I started a demonstration told me so How I know How I know Everybody ask me how I know I started a demonstration told me so How I know How I know I started a demonstration told me so 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 I started a demonstration told me so